Putaria a noite inteira É pau na buceta, buceta, buceta Eu botando pedido 4 e tu gozando a noite inteira Me chama do teu marido, me chama do teu marido No tal do deslizo, desço, eu subo, então relaxa a empina No movimento com a cara de debochado No tal do deslizo, desço, eu subo, então relaxa a empina No movimento com a cara de debochado Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Só taca você, não tô com cima de brinque Só taca o pirão que se base em você Só taca o saco, não tô com cima de brinque Só taca o pirão que se base em você Mas quando o DJ manda solta essa piranha Se segura o meu lança perfume Segura o meu lança perfume Segura o meu lança perfume E faz isso daqui Balança, 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 balança O daqui bat viu Balança, 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 balança Balança, 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 balança Ai mulher, tá na onda do xureque? Tá na onda do xureque? O xureque é balança, perfume, a piranha se enlouquece Vai desce, vai desce, balançando o xureque Vai sobe, vai sobe, balançando o xureque Kikano, kikano, balançando o xureque É bola, é bola, balançando o xureque Vem cá, vem cá mulher, vem fazer um chochô mér Vai desce, vai desce, balançando o xureque Vai desce, vai desce, balançando o xureque Tô gasta, eu gosto, tô gasta, eu gosto Tô gasta, eu gosto, tô gasta, eu gosto Putaria a noite inteira É pau na buceta, 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 buceta É pau na buceta, buceta, buceta Eu cantando, tô de fato e tô gozando a noite inteira Eu cantando, tô de fato e tô gozando a noite inteira Me chama do teu marido, me chama do teu marido Tu no tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de debochado Tu no tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de debochado Deslizo, 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 deslizo na pão piranha Balança 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 O daquilo Balança 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 Ai mulher Tá na onda do Xureque? Tá na onda do Xureque? O Xureque é a balança perfume A piranha se enlouquece Vai desce vai desce Balança no xureque Vai sobe vai sobe Balançando um xurec Quicando, quicando Balançando um xurec É bola, é bola Balançando um xurec Vem cá, vem cá a mulher Vem fazer um totomé Vai, desce, vai, desce Balançando um xurec Vai, desce, vai, desce Balançando um xurec Tô gosto, meu gosto Tô gosto, meu gosto Tô gosto, meu gosto Sou gasta, sou gasta Cara o funk, pra mim você é o mais pica danado